Oi meus amores, tudo bem com vocês queridinha? Eu espero que sim, que o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas meus amores, gente Já faz uns dias que eu vim falando pra vocês lá no Instagram, pra quem me segue no Instagram ver alguns spoilerzinhos E hoje finalmente com muita enrolação eu vim aqui trazer pra vocês o meu vídeo de comprinhas pra vocês Que é um vídeo que tô começando a gravar aqui, né, pra vocês a primeira vez eu gravei de roupa, de looks da Riachuelho, da René E hoje vai ser comprinhas de casa, né mulher? Algumas lojas são aqui da minha cidade mesmo, mas algumas tem lá, tem aí na cidade de vocês, tá bom? E a primeira dela, meus amores, vai ser a loja Bemol Quem mora aqui em Manaus sabe que é uma loja maravilhosa Com preço altinho, com preço altinho, porém todavia às vezes tem promoções E aí mulher, eu como não sou besta nem nada, olha o que eu comprei, essa sexta coisa mais linda do universo Eu estou... Ah, gente, não sei se vocês vão conseguir ver bem aí, mas quem me segue no Instagram Eu vou postar lá nos stories falando tudo direitinho, tá bom? Mas olha como ele é lindo, ele vem essa tampa aqui maravilhosa Dentro dele, deixa eu ver se eu arrasto um pouco ou até pra trás, tá? Dentro dele vem essa cestinha que eu acho muito legal, muito incrível Olha só, como ela fica penduradinha aqui, tá vendo? E eu assim, tô como mulher? Apaixonada E esse sexto estava na promoção, lá na Bemol Então eu comprei dois, mulher, que eu não sou besta, né? Comprei logo dois O outro tá bem aqui Não vou conseguir mostrar porque tem um monte de coisa em cima, tá? Mas eu comprei dois e sabe quanto tava, mana? 54,90 Primeiro eu comprei um, aí depois eu voltei lá e comprei outro E eu que comando, é rosa, mulher E aí, pra continuar as minhas comprinhas Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o outro Eu comprei lá no Salmo 91 Essa prateleira que ela é assim, ó Como vocês podem ver, eu tenho aqui e tenho aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo levantar vocês E já montei o outro aqui pra mostrar pra vocês Gente, eu amo esses organizadores Que dá pra colocar coisas pequenininhas, pratinho Por exemplo, aqui no meu quarto eu coloquei essa e essa daqui, né? Aqui são meus caderninhos de anotações, de senha, nananã E aqui minha calculadora pra somar as minhas contas E as contas dos clientes pra fazer cobrança, aquela coisa toda E essa daqui é maior E o preço, gente, a mesma coisa, R$19,90 Então quem é daqui de Manaus, vai lá no Salmo comprar Porque essas preços são maravilhosas Eu acredito que tem em toda a cidade aqui do Brasil Deve ter esse negocinho Eu não sei qual o nome, não diz o nome dele Mas eu coloco como eu chamo de organizador mesmo Porque eles são muito bons Eu amei real, tá? E aí Agora vamos pra comprinha que eu fiz lá no Carrefour Tenho certeza que todo o Brasil deve existir lá no Carrefour Eu amo recentemente Eu tirei o cartão de crédito de lá Do Carrefour E aí eu fiz umas comprinhas lá Comprei esse tapetinho Que eu estou apaixonada Tudo combinando, né? Mulher tinha que vir com essa blusa Sei que eu já gravei vídeo aqui pro canal com essa blusa Mas não sou obrigada Eu venho de novo Porque eu quero vir Porque eu sou dessa E aí eu comprei esse tapetinho lindo Que eu ainda nem abri Como vocês podem perceber Ainda tá na etiquetinha E ele tava R$29,90 Porque ele é rosa, né? Mulher Comprei porque eu achei lindo Não sei se eu vou colocar no meu lado Ou no lado do marido Mas eu simplesmente amei Gente, vocês sabem que é maravilhoso esse tapete, né? Ele é caro Ele é caro Mas ele é muito bom Tu pode até jogar na máquina se tu quiser Ele é excelente Muito bom Muito gostoso Eu amei E aí eu comprei esse outro aqui Que ele já veio assim Desse formatinho Ele tava mais barato R$25,90 Olha Eu venho só com esse negocinho aqui Esse papel pra segurar Dá até pra mim abrir, né, gente? Olha aí Ele é grandinho, ó Provavelmente esse aqui vai lá pro meu banheiro Deixa eu abrir esse outro Esse outro aqui Eu acho que vai lá Ficar aqui no meu quarto No meu lado do meu quarto Da minha cama Ah, é o mesmo tamanho Eu só não entendi porquê É mais caro esse daqui Ah, não É, gente É o mesmo tamanho, ó Só que esse daqui da frente Ele é menos Coisadinho Esse aqui é mais coisadinho É mais pra cima Não sei se vocês conseguem entender O que eu quero dizer Ó Esse aqui é mais magrelinho O negocinho E esse aqui é mais pra cima Mais pontinho Então eu comprei dois Esse foi R$25,90 R$24,90 E esse foi R$29,90 Eu amei Tava louca pra lavar Pra usar Agora finalmente vou usar E aí Comprei também no Carrefour Gente Quem aí Levanta a mão Comenta aqui nos comentários Quem é a louca dos paninhos Eu sou a louca dos paninhos Amo os paninhos de prato Principalmente quando é paninho bom E é o caso desses aqui, ó Eles são maravilhosos É dessa marca aqui, ó Que eu tenho várias coisas dessa marca Eu não sei falar Dólar Ai, não sei falar dólar Sei lá Tenho várias coisas Tenho um lanchol de cama Tenho toalha Tenho toalha, mano De casamento Que eu ganhei Dessa marca É muito boa Muito boa mesmo E eu estou apaixonada Pelo meu paninho Comprei esse Comprei esse outro aqui Uma coisa mais fofa De Jajus Helena fica louca Mamãe Paninho rosa Com rosquinha E comprei esse outro Que com certeza Meu amor É meu favorito Lá estava R$7,90 Mas tem lojas aqui em Manaus Que eu já vi de R$4,99 Ó Ele é muito bonitinho, gente Muito fofinho Todo de cupcake E aí Comprei também Minha cama é king Como vocês sabem Então comprar cama Pra minha cama Lançar de cama Pra minha cama É um negócio difícil, minha filha Porque Além de ser caro Eu gosto muito De cores clean Cores mais, sabe Menininha E aí eu comprei esse lá No Carrefour Que ele estava R$100 Nossa, eu não lembro O preço exato Mas ele era R$159 Alguma coisa assim Tá Minha cama é king Mano Olha E aí ele A estampinha dele É muito fofinha Rosinha Que eu amo É esse modelinho Aqui, ó É esse modelinho Aqui que eu comprei Não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu amei Estava precisando já comprar Porque já fazia um tempinho Que eu não compravam Essa de cama Pra minha cama E aí eu comprei esse Que eu amei Tá Aí pra finalizar As minhas comprinhas Né, meu amor Tem que ter o que Tadadam Tapaué Né, mana Comprei esses pratinhos Da tapaué Faz tempo Que eu não gravo vídeo Só das minhas comprinhas Né, gente Mas dessa vez Eu quis fazer Tá Já que eu já ia gravar Esse vídeo aqui Então eu quis fazer Esse aqui Juntando tapaué Com coisinha de casa Que é coisa de casa também, né Esse pratinho maravilhoso, gente É muito bom esses pratos Eu amo real, comprei quatro Minha família aqui só são três pessoas Mas a gente tem um de stand-by, né Vai que futuramente vem uma baby por aí Não sabemos, nossa, eu tô muito bem querido, né mulher E aí eu comprei mais Essas duas canequinhas lindas Que vai para o micro-ondas, tá bom Da Tapaué, tá queridas E sabe que eu amo Tapaué Quem me segue aqui no Instagram, no Youtube Sabe que eu amo E aí, ó, comprei essas duas canequinhas Que já vai ter muita mesa posta da Páscoa Eu amei, muito bonitinha Comprei mais Esse joguinho aqui também Que é conjuntinho, tá bom Tava por cento e trinta e pouco Né Levando os três E aí eu comprei, lógico que tem meu desconto de consultora Porque eu tô com consultora, né mulher E aí eu comprei mais eles, eu amei Foram minhas compinhas Tapaué E aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês novamente Meus cestinhos que eu falei pra vocês Olha como eles são lindos, gente Mano, eu tinha que comprar, mano Eu tinha que comprar porque era rosa Tava na promoção Aqui na minha cidade tem outras lojas que vendem Mas tava muito mais caro Muito mais caro mesmo, ó As tampinhas deles Isso é um material bem resistente Gente, eu amei mesmo, sabe? Aí os dois vem a cestinha, ó Que você pode colocar aqui Pra colocar só as coisas íntimas Ou você pode usar pra outra coisa Pra ser organizador de outra coisa E aí, pra finalizar minhas comprinhas Eu trouxe só alguns porque eu já estou usando Que eu comprei um guarda-roupa novo Enorme, maravilhoso E aí eu tinha que comprar, né? Minha filha Acabei de novo Gente, eu vou gravar vídeo do meu quarto Que eu tô fazendo outras coisinhas aqui Mas eu vou mostrar tudo pra vocês Eu comprei um guarda-roupa lindo Também na loja Aí na cidade vocês devem ter essa loja Que se chama Novo Mundo Pense no guarda-roupa lindo Eu amei Real oficial É um espelho enorme Quem já me segue lá no Instagram Vai lá me seguir se tu não me segue Porque eu já postei spoiler por lá, tá? Comprei esse cabide aqui Achei coisa mais linda de jejum E R$6,50 no atacado Eu comprei, acho que foram 4 joguinhos Olha, eu achei muito fofinho E o da Helena já foi mais caro R$9,90 Eu não sei porquê Eu não entendi Porque é menor Mas enfim Aí comprei pra Helena também 4 joguinhos Ela já tá usando no closet dela também Modifiquei o quarto da Helena todinho Gente, se vocês não viram Vão lá que eu vou deixar o link Pra vocês verem, tá? Então essas foram minhas comprinhas Meus amores Espero que tenham gostado desse vídeo Se sou meio balalado Desculpa aí Porque eu sou balalada mesmo, tá? Um beijo Curte o vídeo Tchau